Você passa uma energia ruim, você tem que estar motivando, tem que estar animado, tem que estar vibrante, tem que ser vibrador, cara. Sem vibração tu não consegue. E essa parada que tu falou é verdade, porque você tem que conquistar o aluno ali todo dia, né, cara? Todo dia, todo dia, com certeza. Além da parte da técnica, né, que aí você sabe o que você estudou pra isso, tá preparado pra isso, tem a parte do lidar com a pessoa, né? Sim, sim, de fato, cara. Tem muito profissional que é muito bom tecnicamente, mas não tem, às vezes, muito carisma. Eu não me considero um cara com muito carisma, não. Eu sou um cara bem introvertido, eu sou muito na minha, mas assim, as pessoas quando costumam me conhecer melhor, elas até, acho que vão mais com a minha cara. Entendi. Depois que tem contato contigo, vê que aquela primeira impacto não é a realidade, né? É, tem muita gente que dizia aqui mesmo, que eu era marrento, que eu era isso, que eu era aquilo, mas só porque eu sou um cara mais fechado mesmo, cara. Mas depois isso passa e geral vira amigo. Show. E tu trabalha com, atualmente, tu trabalha com musculação. É. E pra galera que quer emagrecer, eu sei que, pô, é até covardia fazer uma pergunta dessa, porque não é fácil, né? É uma luta grande, é todo um processo pra você emagrecer ou pra você ganhar massa muscular. Qual é a linha de raciocínio? Como é que é o, como seria o aluno ideal pra você? Alimentação, treino, descanso, como é que é o... É, cara, a questão é que o emagrecimento, ele nunca tá ligado a uma coisa só, né? Você precisa de um conjunto de fatores aí que vão te levar a conquistar aquele objetivo. Não adianta, às vezes, o cara só treina pra caramba, mas ele come mal. Ou ele come bem, mas ele não treina. Ou ele come bem, treina bem, mas ele não descansa. Então a gente precisa, pelo menos, desses três fatores como base aí da nossa evolução. Pra, cara, pra perder peso, geralmente a gente... Todo profissional traça a sua estratégia, né? A minha estratégia, ela varia com... De acordo com o que eu vou trabalhando, vou conhecendo o aluno, vou ver as capacidades e vou conhecendo ele mais de maneira íntima, né? Isso facilita. Mas eu costumo trabalhar mais com o treino, pelo menos a princípio, com o treino metabólico, bem metabólico, com estímulos maiores. E a alimentação tá sempre ligada, né? Então eu procuro fazer com que ele esteja o mínimo de tempo de descanso, máximo de tempo em atividade. Nem que seja conjugando exercícios, nem que seja fazendo hits ali ou coisa do tipo. Então ele tem que estar em atividade o tempo todo e se alimentar bem, cara. Buscar um nutricionista, porque a gente não é nutricionista, a gente dá dica de nutrição. Então busca um profissional, sim, de nutrição, porque ele é o melhor caminho aí, combinado com o nosso trabalho, pra alcançar esse objetivo. Então tu parte pra linha da intensidade, né? Quando o aluno tá treinando contigo, é uma intensidade bem alta. E aí você tem algum profissional que você trabalha na parte da nutrição ou você deixa pro aluno mesmo correr atrás e ver o que ele acha? Então, tem um profissional que eu costumo indicar ele, que já tem um tempo já que eu venho indicando ele, porque eu percebi que o cara trabalha sério, trabalha bem, costuma dar resultado de acordo com o meu trabalho também. Então, eu acho que eu gostei do trabalho dele, costumo indicar e costumo dar bastante certo. Esse é bom, né, cara? Dar bastante certo. Sempre tem indicado bastante ele e tem saído bem, tem saído bem. Então meio que você trabalha ele. Não é uma parceria, mas acaba sendo, né? Que um acaba dependendo do outro, né? A gente sempre depende, né, cara? E quanto mais parcerias a gente tiver, nem que seja de boca, de amizade ou do que for, é importante, porque, por exemplo, uma esteticista também pode abrir um caminho aí, pode ajudar um quiroprata também, pô, vai fazer o cara, o aluno vai fazer uma liberação miofacial, vai fazer algum outro procedimento aí, ajuda bastante. Uma drenagem, alguma coisa assim, os atletas estão sempre fazendo, cara. Isso é importante pra gente também. Pô, isso é ótimo ver o pensamento da nova geração, porque tem uma galera... Isso é bom.